Música Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não se preocupe que a gente está passando um pouco do horário, mas então somente Deus quer fazer o movimento da minha vida. Meu divina letra, Deus te louva, louva que seja Deus. Amém. 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 Não abre o teu olho, 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 não Recebe, 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 recebe Recebe o poder de Deus essa noite Recebe a autoridade Recebe a Deus a dia Aleluia Senhor, empate do teu corpo pelo poder da tua graça Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste novo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando anjo a primeira trombeta a tocar O grande meteoro vai cair no mar E na segunda vez que a trombeta a sobrar Levando a terça parte à disposição Não quero estar presente nesta ocasião Na terceira vez que a trombeta a tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenar os mundos, os homens voerão Na quarta vez que o sol perderá luz A rua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Eu quero estar na glória junto de Jesus Amém. 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 Aleluia. 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 Oh, Senhor Deus, que Deus te abençoe, compreende a tua glória, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. O nome do Senhor. Louvado seja a Deus nesta noite. O Senhor está valendo bem no teu coração. Louvado seja a Deus. Que eu e você a cada dia vinte e se preparar para a vida do Senhor. Louvado seja a Deus. O Senhor está prestes com a camada da suriã da camadação. Ainda está suriã daquela suriã da rádio, amada, amada, astéria. Ramana canta na maçã. Aleluia. O Senhor aqui nesta noite não importa quem você é, não importa o que você fez, mas Jesus já me conhece o seu interior também. Rebeca para a maçã. Onde tiver, louvado seja a Deus. Se tiver uma alma para Jesus aqui nesta noite, que vem até aqui à frente, sempre para renovar a aliança, sempre para aceitar Jesus. Eu quero ver a mão da primeira pessoa aqui nesta noite, levado seja a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que tem alguém aqui que está com o coração impactado, levado seja a Deus. Aproveita esse momento para deixar mais trabalho no teu coração. Abra a porta do teu coração nesta noite, levado seja o nome do Senhor. Amém. A primeira chuião da Cristo e da volta na estela, mas feia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo, 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 Glória a Deus! Aleluia! Onde pode levar o caráter agora? Onde pode levar o caráter agora? Glória a Deus, aleluia! Olha agora por essa minha vida que está se pegando, chegou nesta voz. Chorou no Deus e até no Pai. Chorou no Amado, Deus querido, que neste ano, Senhor. Estamos na luta do dia das duas mãos, ó Pai. Aqui é a tua espelha, Senhor. E nesta noite está se pegando a tua presença, Pai. Minha amada, Deus querido, que é nos capacita a cada dia, Senhor. Para que este tema a Deus passar, Senhor. E ter uma mão para elas a cada dia. E fortalecendo a tua presença. Deus querido, meu divaão, me aceitando, Senhor. Aqui é a tua filha do teu reino nesta noite. Ascabe no livro da vida, Senhor. E que a cada dia, Pai, tu me apontou, eu sou o teu caminho. Para que o meu meu lado, nem para a esquerda, nem para a violenta. Tomei Deus a mente diante das tuas mãos, Senhor. É meu visor, Senhor. E nós te pedimos e te agradecemos por essas vidas, Senhor. Deus querido, Deus poderoso. Põe o amor no teu coração agora nesta noite. E vamos fazer a oração final. A louva-te seja a Deus, a glúria. Glória a Deus Glória ao teu coração Glória aos teus olhos 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 Olhamos ao Senhor Soberano Deus e eterno Pai Senhor amado, Deus querido Aqui nesta noite Nos encontramos diante da tua Redeblação e eu da cama da lei Deus tremendo, Deus poderoso Aqui nesta noite de perto Chegou, muito obrigado Chegou por cada vida Que aqui se faz presente, Senhor Diante da tua permissão, meu Pai Deus querido Deus e Israel, Senhor Vem tomando cada um dos seus filhos Nesta noite, diante das tuas mãos Vem tomando esta redondeza Nas tuas mãos, vim cessando Toda a guerra, toda a violência, Senhor Manda a investida de Satanás Compre a vida do teu povo, Senhor Pai querido Deus e Israel Que cada um dos teus filhos Vem saia aqui abençoado, Senhor Diante da tua autoridade, Senhor Para que assim teu nome venha, Senhor Glorificado e exaltado Diante da tua autoridade, Senhor Dizendo que nós te perdemos E te agradecemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E a glória diz Amém! E a glória diz Amém! Glória do Senhor e a Deus Agora então, somente Vamos aqui Escutar a voz receba do Senhor Ela se confessando Aquele ano do Senhor Louvado seja Deus Glória a Deus! Porque O objetivo Louvado seja Deus A qual eu procuro Está na presença do Senhor É para que então somente Os nossos irmãos Vem estar também Louvado seja Deus Amém! Amém! Não tem esse negócio E porque saiu da presença do Senhor Eu e você Vamos deixar de orar Pela vida do nosso irmão Eu e você Vamos olhar para o terreiro Eu e você Vamos olhar para o que está errado Louvado seja Deus Eu e você Só temos que orar Para que hoje Cada vez Fiquem adiante da presença do Senhor Aleluia que eu e você Venha orar Louvado seja Deus Por essas duas pessoas Que vem até aqui Afinal então somente Se o humilhamento do Senhor Louvado seja Deus Aleluia Que você Diz Numa só voz Venha repetir comigo Diga meu Senhor Jesus Nesta noite Me aceita No teu reino E reacenda O meu nome No livro da vida Senhor Me recebe Como oferta viva Diante do teu altar Segura-me nas tuas mãos Porque sem ti nada eu posso Eu te agradeço Por esta noite Da tua presença Pessoal de misericórdia Amém Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus E Deus diga Louvado seja Deus Eu convido Sábado Tão um segundo dia Olha só aqui Igreja Louvado seja Deus Você que puder Te apresente Conosco Louvado seja Deus Vem aqui Que você vai ter A glória de Deus Louvado seja Deus Sábado à tarde A partir das três horas Louvado seja Deus E para as que são da casa E se quiserem, quiserem vir Domingo à tarde Teremos evangelização Louvado seja Deus A partir das três horas Louvado seja o santo No nome do Senhor E de nove horas Às dez Teremos consagração Louvado seja Deus No domingo Louvado seja Deus E eu convido Nós partimos Para dar a bênção Apostólica Nesta noite Louvado seja Deus Receba o céu Do Senhor Nesta noite Nesta noite Eu tomei posse Na minha vitória Que o amor de Deus E a graça do Senhor Jesus Cristo E a doce Nossa ação Do Espírito Santo Fiquei com todos Que todos digam Amém Com paz Deus abençoe Amém 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 Amém